Olá, meus amores! Então, amor de Deus, por que eu gritei? Eu gritei e minha avó até deu um treco aqui. Mas, enfim. Bom, gente, desde já eu peço pra vocês, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe o canal pra galera, o canal tá crescendo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui me acompanhando desde o início do canal. Mês que vem, abril, faz um ano que eu criei meu canal. Assim, gente, um ano. Um ano que eu achei que eu ia desistir, que eu não ia gravar vídeo mais, que foi só uma coisa da minha cabeça. Mas não, já tá fazendo um ano aí, né? Enfim. E antes de montar esse vídeo, tem muitas pessoas me perguntando porque... Pera, poguei. Tem muitas pessoas me perguntando como que eu tô, se eu tô bem. Porque recentemente, gente, eu postei um vídeo, né? Com a cachorrinha que eu adotei, ela morreu. Até então, eu tava me culpando muito por isso. Sabe? Eu tava me culpando. Eu tava falando, nossa, véi, a culpa foi minha. Logo no dia que eu deixei ela sozinha, ela morreu. E, gente, sério, foi muita coincidência. Bem no dia que eu deixei ela sozinha, ela morreu. Mas não. Hoje eu consigo entender melhor. Hoje é segunda-feira. Ela morreu quarta-feira passada. E eu tô com ela desde sábado retrasado. Eu tô com ela. E ela morreu quarta-feira passada. E hoje eu consigo entender que a culpa não foi minha, gente. Ela tava muito fraquinha. E eu fiz o que eu pude por ela, entendeu? E, gente, cachorro recém-nascido, infelizmente, precisa da mãe. Mas é isso, gente. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí, é dia de arrumar a casa. É dia de faixinha na casa, né? No apartamento, no caso. E, nossa, meu braço dói ficar segurando o celular. Mas, enfim, gente. A casa tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Porque ontem foi domingo e eu não fiz absolutamente nada. Hoje também eu não ia arrumar. Porque, na verdade, eu já tava com o pensamento. Não. Eu vou arrumar a casa na segunda-feira. Vou deixar tudo arrumadinho. Vou tirar tudo do guarda-roupa. Vou passar pano no guarda-roupa. Vou tirar tudo do armário. Vou passar pano nos armários. Vou passar pano na porta. Porque a porta daqui, tipo, a porta do meu quarto... A porta do apartamento todo é branca. Então, suja muito. E desculpa se eu estiver meio rouca, viu, gente? Enfim. Só que aí ontem eu fiquei com muita cólica. E hoje eu também tô com muita cólica. Só que a casa tá muito bagunçada. Então, eu vou tentar arrumar a casa aqui rapidão. Porque eu quero deitar. Porque eu tô com muita cólica. E também eu já acordei tarde, gente. Eu acordei uma hora da tarde. Uma hora da tarde. E eu fiquei deitada porque eu tava com cólica, né? E aí eu falei, não. Mesmo com cólica eu vou arrumar a casa. Então, é... Vou arrumar a casa aqui rapidão. Porque daqui a pouco vai começar a novela Avenida Brasil. Se você também assiste, comenta aqui embaixo nos comentários. Se você também assiste. É... E é isso. Se você tá assistindo de novo. Ou é a primeira vez que você assiste. Então, é isso, gente. Chega de falação, né? Vamos arrumar essa casa. Vou começar aqui pelo meu quarto, ó. Que tá assim. A cama. Até que o meu quarto não tá muito bagunçado, não. Mas pra dar sala pra lá. Meu Deus. Então, aqui, gente, ó. Vou começar pelo meu quarto. Que tem esse tênis do Arly pra me guardar. Isso aqui que é pra me lavar. Porque eu tô lavando roupa na mão, gente. Porque eu não tenho máquina ainda. E a cama pra arrumar. E é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que tá. Vou abrir essa cortina também pra clarear o quarto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto, o quarto tá arrumado. Só tem esse copo ali que eu vou tirar. O tapete tá meio sujo, gente, mas hoje não vou lavar. Vou lavar outro dia. O quarto tá ok. Agora eu vou passar pra esse quarto aqui, que era pra ser o meu quarto, né, lá. O negócio ficou rasgado. Era pra ser o meu quarto, só que como eu falei pra vocês que ele é pequeno, a gente ficou naquele lá mesmo. Aí eu vou passar um pano aqui nesse banheiro também, arrumar isso aqui. Esse banheiro a gente nem entra aqui, gente. Mas é isso, bora, né? Tchau. 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 Pronto, gente. Ó, tá embaçado. Mais um quarto limpo. Aqui não tinha muito o que fazer não, né, gente? Só juntar essa roupa que tava ali em cima e arrumar o chão e arrumar aqui o banheiro, ó. Tava tudo espalhado, arrumei. Limpei o chão, limpei o chão e é isso. O banheiro aqui tá ok e o quarto aqui também tá ok. Bora. Agora eu vou passar pra esse quarto que tá bastante bagunçado também, ó. Tem essas roupas aqui pra dar pros outros. E aqui é roupa suja, porque a gente não tem aquele excesso de roupa suja. A gente vai comprar esse mês ainda. E aqui, ó, vou arrumar água da roupa também. Aqui tá arrumado, tá vendo, ó, com as minhas coisas. São arrumados. Porque o ar ele arrumou pra mim. Tá vendo? Aí eu vou só passar um pano, mais ou menos. Passar um pano aqui no espelho. Gente, tô de pijama até agora. Passar um pano aqui no espelho. Passar um pano aqui também. E aqui, olha, tá bagunçado. Tá bagunçado. Porque aqui ele não arrumou. Então aqui eu vou arrumar rapidão, passar um pano no chão e arrumar a cama. Pronto. Quarto arrumado. Passei pano no lugar da roupa. E só aqui mesmo que vai ficar bagunçado, né, gente? E aqui é roupa pra dar pros outros. E é isso. Mais um quarto ok. Agora eu vou passar pro banheiro. Olha aqui a situação do banheiro. Bem sujo, olha. Situação. Vou arrumar e volto. Pronto, gente. O banheiro ficou assim. Não tem tapete pra eu colocar aqui. Porque ele tá tudo pra lavar. Lavei o box também. Arrumei aqui, ó. Tudo arrumado, tá vendo? Limpei o espelho também e ficou assim. Agora eu vou vim pra sala que tá bastante bagunçado também. Tem esse cobertor aqui que eu tava deitada com cobertor porque eu tava sentindo frio. Tem a bruxa de frio. Aí tem esse biscoito boné do alho, esse negócio. Aí eu vou tirar tudo aqui e passar um pano, ó. Porque tá bem empurado. Aqui na estante tá arrumadinho. O chão que eu comecei a varrer. Aí tem as roupas que eu lavei que eu vou tirar essa agora do varal. Vou dar uma ajeitada ali. E depois eu vou passar pra cozinha. E depois eu vou passar pra vocês. Bom, gente, ora. Parecia que um pouco mais apresentável. Porque eu tomei um banho. Já anoiteceu. E agora que eu venho finalizar o vídeo. Porque eu fiz a novela. Depois eu fui tomar meu banho. E eu tô com muita cólica. Então eu vou mostrar a casa aqui pra vocês. Com uma musiquinha. Pra você ver como que ficou. Com a arrumadinha. 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 Yeah, that's not who we are We are, we are, we are We are not